Você está próximo, né? Não posso te afirmar. Não, porque esse trem está acabando, meu filho. Eu sempre digo isso. A sociedade é cíclica. Quando nós estudamos a história da humanidade, nós vamos perceber que ao longo dos séculos, toda a sociedade, das mais primitivas às atuais, que às vezes eu penso que a atualidade está muito primitiva também. Mas assim, quando a gente percebe o ciclo, tudo é uma roda. E na Idade Média eles chamavam isso de roda da fortuna, ou roda da alegria, ou roda da sorte. E você passa por vários momentos da sua vida de forma cíclica. Uma hora você vai estar em cima. Depois que você estiver em cima, você tem a necessidade de cair, chegar no fundo do poço, pegar o impulso e subir de novo. Então todas as sociedades são cíclicas. Vamos trazer isso para o micro. Então todas as comunidades são cíclicas. Todos os países, toda a questão política, social, toda a questão particular, ela é cíclica. Já afirmei em um outro podcast. Podcasts é ótimo, né? Por causa dos meus gatos. Não, por causa dos meus gatos. Tem umas sociedades que acabaram, né? Que não foram cíclicas. Justamente. Se tornaram cíclicas, só que esqueceram de subir. Ficaram embaixo. Por isso que elas acabaram? Por isso que acabaram. Tipo assim, os maias, os astecas... Vamos olhar para a cultura ocidental. Quais os momentos? Vamos falar do Império Romano até o presente momento, né? Vamos falar de... Não, vamos pegar da Renascença. Que a Renascença é o período pós-idade média, século XVI, que recebe o nome de Renascença justamente porque está renascendo daquilo que eles chamavam que era a Idade das Trevas, né? Que era a Idade Média. Então a Renascença dá esse nome, porque nós vamos agora sair da escuridão e vamos entrar na luz. Então, da Renascença até os dias atuais, que é o que formou as características da sociedade ocidental na qual nós estamos inseridos. O que que faz a sociedade ocidental? O que que fez ao longo dos séculos a sociedade ocidental? Em quais momentos ela mais se desenvolveu? Que ela chegou no fundo do poço e que ela deu um salto de qualidade, um salto qualitativo e que as coisas se transformaram de maneira positiva, gigantescamente. Eles falam que foi na Revolução Industrial, no Iluminismo ali, que foram essas grandes mudanças. Depois das grandes guerras também sempre teve. É, verdade. Porque o Iluminismo, porque a Revolução Industrial, não foram fatos que geraram para a história uma transformação completa. se nós observarmos o caráter existencial, elas foram mais ideológicas. As guerras são fatos concretos. E toda a sociedade pós-guerra, ela precisa de ter força para levantar. Verdade. Então, para nós do Ocidente, as guerras, o período pós-guerra, foram os períodos em que nós mais evoluímos. Então, pega aí os cientistas, as grandes invenções, as tecnologias, todos são criados no período pós-guerra. Por quê? É o ciclo que chegou aqui embaixo e a sociedade não estacionou. A sociedade que ficou estacionada, morreu. Foi dizimada. Teve que se adaptar a outros tipos de sociedade porque foram dominados. Não tiveram força para subir e reconstruir o seu status quo. E tudo na vida é cíclico. E Jesus já dizia isso. Quem está de pé, cuide-se para não cair. E é uma frase que eu gosto de lembrar sempre as pessoas. Ele falou isso? Jesus fala. Em que parte que ele falou isso? No momento em que ele fala a respeito dos fariseus, ele começa a criticar os grandes mestres, as grandes autoridades, os políticos da época que mandavam e desmandavam, que compravam e pagavam e faziam e aconteciam. Então, ele dá um ensinamento para os seus discípulos e para o povo, para a multidão que estava ouvindo. E ele encerra dizendo. Fala. E aquele que está de pé, cuide-se para não cair. E Paulo vai repetir isso nas suas cartas também. Paulo, por quê? Ele já sabia o exemplo que Cristo tinha dado nos seus discursos. E Jesus vai dizer. Sede espertos como as serpentes, porém mansos de coração como as pombas. Jesus era um grande pensador. Ele não era o grande pensador. Jesus é o pensamento. Ele é o logos. Ele é o verbo. Ele é a grande Sofia. A sabedoria encarnada é Jesus. Então, aquilo que nós consideramos ideia, aquilo que nós temos como projeção de um mundo intelectivo, é concretizado na encarnação de Jesus. Por isso que João, evangelista, vai dizer, tanto no seu evangelho, quanto na sua carta, que a experiência de Deus se dá pelo amor, só que um amor racional. Não o amor das paixões. E ele começa dizendo. No princípio, era o logos. Logos, do grego, significa verbo. A palavra, no princípio, era o verbo. E o verbo estava junto de Deus. E o verbo era Deus. E tudo que foi criado, foi criado por meio dele. E sem ele, nada do que existe, existiria. Então, o que dá sabedoria, o que dá forma, o que dá cor a todas as coisas, é o filho na presença do pai com a ação do Espírito Santo. Portanto, quando falar que Jesus era um cara sábio, é redundante dizer que Jesus era sábio. É redundante dizer que Jesus sabia tudo. Pelo contrário, ele é a sabedoria. Se alguém sabe alguma coisa, sabe depois de. E mesmo aqueles que vieram antes de Jesus como os filósofos, a própria sabedoria dos filósofos e dos grandes pensadores, já era uma inspiração do Cristo, preparando o caminho para a compreensão de si mesmo. É o Cristo per si. É ele, por ele, já antecipando o seu próprio caminho. Ele é a sabedoria. Por isso que quando nós rezamos, nós iniciamos pedindo a inspiração de Deus pelo Espírito Santo. Pois a sabedoria nos vem pelo Espírito Santo que nos foi dado, derramada em nossos corações. E está em nós apesar de nós. É por isso que o povo fala que você fala pelo Espírito Santo. Porque você fala com sabedoria. Muita gente está falando que escuta o Espírito Santo em você. Não, eu falo aquilo que eu estudei. Esse padre, o Espírito Santo fala através dele. Mas aqui assim, vamos entender, porque isso também é uma parte do que a gente tem que... Além de entender, é parte da fé. Aqui, quando você está falando, é que lógico, você tem todo o conhecimento, você vive isso há anos, você estuda, você pratica. Mas aqui é o Fábio. É o padre Fábio? É o padre Fábio, mas é mais a pessoa do Fábio que está falando aqui. Mas quando você está no altar... É, mas quem está falando que é a pessoa do Fábio? Enquanto magistério. Estou entendendo, você quer chegar. E agora, só para a gente entender o final. Mas quando você está no altar, não é o Fábio que fala. Ali é o padre Fábio. Ali é a igreja. É, porque a igreja me constituiu servidor dela. Então, eu não faço nada em nome do Fábio. Nada, nenhum ato litúrgico, nenhum ato dentro da minha igreja pode ser do Fábio. Os atos da minha igreja, eles são realizados pela autoridade da igreja. E eu não tenho direito de mudá-los. Qualquer coisa que não seja católico, que não pertença à igreja, à tradição, ao magistério e às escrituras, acontece da porta da igreja para fora. Como, por exemplo, o rito de receber os pais e mães de santo ali na Praça do Rosário, que é um lugar que foi construído por eles. Então, recebê-los é uma questão de dignidade. Eu, como responsável daquela capelinha, eu os recebo. Eles não entram no templo. Eles não rezam no meu templo.